Fala Massa Atleticana, eu sou João Paulo e estou começando aqui mais um jogo rápido no canal Bica Galo Hoje o jogo rápido é especial, é trazer nossas notícias do dia do Galo como sempre, mas hoje focado aí na questão do novo treinador do Galo Porque após a vitória de ontem, São Paulo de fato deve estar de saída do Galo, o Galo garantiu sua vaga no G4, na vaga direta na Copa Libertadores E agora a grande questão é quem vai tocar o projeto, quem será o novo treinador do Galo após a saída de Jorge Sampaoli A primeira informação é do nosso amigo Fred Augusto, que trouxe aí que as chances do novo treinador ser europeu são mínimas O Galo quer uma segurança, que é um cara que dê continuidade ao trabalho, a gente sabe que técnicos estrangeiros raramente dão continuidade aos trabalhos aqui no Brasil Não pela questão da instabilidade dos treinadores do futebol brasileiro, mas sim porque eles recebem propostas melhores do futebol europeu Quando o trabalho vai bem e aí eles já largam e vão para lá Então o Galo quer um cara que dê segurança, caso o trabalho seja bom, que vai continuar e os europeus não se encaixam geralmente nesse perfil Então a primeira informação do Fred Augusto é essa, que as chances do treinador não ser brasileiro são muito pequenas Aí a segunda informação é do Cláudio Rezende na live com o nosso amigo Beto Guerra na web Rádio Galo Onde o Cláudio Rezende traz que, caso o Renato Gaúcho, que como todos sabem, é o nome mais forte, não se acerte com o Atlético Nomes como Rogério Senna, Fernando Diniz e Thiago Nunes agradam a cúpula ou colegiado atleticano para assumir o Galo São nomes aí que deixam dúvidas, eu sei que sem dúvidas não serão nomes 100% aprovados pela torcida Mas são nomes sim que estão na pauta aí do colegiado atleticano E por fim, a última notícia é do jornalista Sérgio Louredo e que foi confirmada pelo Globo Esporte É que Guto Ferreira, técnico do Ceará, também apelidado lá como o Gordiola Está também na lista dos técnicos possíveis do Galo O Galo está buscando técnico e o Guto Ferreira incrementa, participa dessa lista sim Técnico que conseguiu classificar o Ceará para a Sul-Americana Ganhou a Copa do Nordeste com o Ceará e fez um ano até de destaque com o Ceará Mas ainda não teve na sua carreira uma grande glória com um time de grande expressão E aí, para terminar tudo, a última notícia é do nosso amigo Betinho Marques do Fala Galo Que trouxe aí que apesar de todas as especulações, apesar de todos os nomes que vem saindo aí na mídia Renato Gaúcho continua sendo a opção primária do Atlético para substituir o Sampaoli aí No caso de sua saída Então, o nome, o primeiro nome ainda que o Galo trabalha segue sendo Renato Gaúcho E a gente segue aí apurando e esperando mais notícias para trazer para vocês, beleza? Esse foi o jogo rápido de hoje, falando aí, dando uma sequência a respeito do novo técnico do Galo Do que está acontecendo nos bastidores do Galo Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve aqui no Biga Galo e ativa o sininho Para saber de tudo o que sai aqui no canal, beleza? Um abraço para todos, uma boa segunda-feira e Bica Bicudo Música 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 Música